Nós estamos aqui na rodoviária de Canto do Buriti, aqui no estado do Piauí, que é a rodoviária aí, ó, da cidade. E aqui é um trânsito Piauí aí, ó, que quebrou, já é o segundo que eu vejo aí, ó. Ele tá passando os passageiros pra esse carro aí, ó. Olha aí, ó, o baú aí quebrado aí, ó. O baú aí quebrou, agora estão passando pra esse outro ônibus aqui, ó. Ele é um Vista Busa aí, ó, da Real Sul. Esse daqui já tá no destino final, esse daqui é Brasília Canto do Buriti. Tá quente aqui, eita! Aqui é o seguinte das empresas aqui, ó. Aqui é do Grupo Guanabara aí, ó, com diversas linhas. Aqui é da Real Maia aí, ó. Real Maia Laranja. E aqui da Tênis Brasil aí, ó. Aqui possui local para banho e banheira aqui, masculino e feminino. Mototáxi e táxi aqui. O lugar aqui tá bem quente aqui. Agora já tamo perto do meu destino final, São Raimundo Nonato aí, ó. Daqui até lá é uma hora, uma hora e pouca aí. Mas já tá lá. Ele tá muito atrasado aí. Era pra ele tá lá em... Já tá em São Raimundo Nonato. Já são... Já são dez e pouco, é onze horas. Era pra ele tá em São Raimundo Nonato, presão de chegada. Nove e meia. E aqui é umas oito e meia. Mas tá tudo bem aí. O importante é chegar aí. Falou, galera.